O que deve acontecer dentro de alguns instantes? Antes de começar a nossa transmissão, o que jogam hoje? Luminesce, bora! Começa o jogo! Belíssima bola, caro alto! Começa o jogo dos sonhos, já de cara abrindo o bacana. Mas olha só que golaço! O cobertura é um dos gols mais bonitos que existem. O goleiro não tinha que ir atrás da bola, tinha que bater palmas para quem faz uma obra de arte como essa. Corral! 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 Cara, eu nem esquentei a minha garganta ainda. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Foi para o meio do pagode. Olha como a bola chegou redondinho. Ele tentou mandar lá para frente. Vai tentar entrar pelo meio, mas não tem ninguém que goste para ajudar, meu Deus do que sacrifício. E agora, Marano? O que você vai fazer com o neném aí, hein? Vai dar banho nele? Espetou! O que você vai fazer com a bola? É uma hora certa!